Primeiramente, eu quero agradecer o convite para estar participando desse importante debate. Nessa renomada fundação, cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, Enriqueta, o Sérgio, o ministro, a Elisabeth França. Eu acho que todos nós concordamos com o anunciado deste seminário, quando ele registra que o déficit habitacional é um grande desafio para o país. E aí, lembrando que nós estamos falando de um déficit quantitativo, mas também qualitativo, que está presente principalmente nas favelas. E que este fenômeno favela é um fenômeno subdimensionado. Mas esse déficit que se construiu historicamente, mesmo subdimensionado, indica que grande parte da população não conseguiu e não consegue acessar uma moradia no mercado formal. E eu não tenho dúvidas, no contexto do nosso modelo de desenvolvimento econômico, que será necessária a intervenção do Estado para financiar habitações de forma subsidiada e em grande escala. Se ignorarmos essa necessidade, as favelas e assentamentos precários continuarão crescendo, a violência não vai diminuir, os problemas de mobilidade não vão diminuir, assim como os problemas ambientais causados pela ocupação de áreas degradadas também não. Dito isso, inicialmente, eu registro que o principal mérito do programa Minha Casa Minha Vida foi ter canalizado subsídios e recursos volumosos para a produção de habitação para a faixa 1, principalmente, que é a população de menor renda. Se ampliou esse investimento. Os programas do Minha Casa Minha Vida são muitos e eu acho que todos que estão aqui nessa sala já conhecem. Foram exaustivamente debatidos pela imprensa, pela academia, pelos gestores municipais. Problemas esses como a questão da insuficiente aderência ao déficit habitacional, distribuição regional, qualidade arquitetônica e construtiva, localização e exerção urbana inadequada e acentuado foco na construção civil, foco no ator em empresas construção civil, que têm tempos e objetivos diferentes do poder público. Não vou discutir todos esses problemas, já que são muito debatidos, mas vou comentar dois deles de forma muito superficial e apontar algumas sugestões de aprimoramento. O primeiro problema da inadequada inserção urbana, o que se anunciou, o que se escreveu aqui no seminário como descoordenação com as políticas do ente urbano, sempre teve presente. Assim como o presidente Fernando Henrique falou, não só aqui no Brasil, mas sempre teve presente. Então, a minha ideia com essas imagens era mostrar o Minha Casa Minha Vida em Maunaus, uma produção do CDHU, uma produção do BNH, e eu acho que a imagem do BNH não é essa, está correta. Em alguns casos, produzido pelo próprio Estado. No momento atual, esses recursos vão parar diretamente na mão do mercado e o Estado não é o agente promotor, como foi na época do BNH, mas é conivente. Então, evidentemente, nós temos que reverter isso. É possível continuar produzindo habitação de forma desarticulada. E a primeira questão é condicionar o financiamento adequado à localização, por meio de uma estratégia de fomento e estimular melhores escolhas. Em que, pese a responsabilidade municipal, eu acho que é preciso instituir mecanismos de controle para impedir que projetos de má qualidade ou localização inadequada aconteçam. Eu acho que, enfim, acho que do Minha Casa Minha Vida 1 para o Minha Casa Minha Vida 2, essa preocupação cresceu. Quando se buscou lançar o Minha Casa Minha Vida 3, também houve um avanço em termos da regulação. Mas é preciso avançar ainda mais. E uma segunda estratégia seria a capacitação e articulação para que os municípios apliquem os marcos regulatórios do Estado da cidade de forma articulada, com a produção de novas moradias e com a produção de cidades mais justas e ambientalmente mais sustentáveis. E aqui vale lembrar que o Estado, historicamente, favoreceu determinados setores econômicos e elites. E essa relação Estado e espaço urbano foi e ainda é dominada pelos interesses do mercado. A lógica de atuação é a lógica da subordinação dos negócios. Não devemos deixar, portanto, esse conflito para ser tratado apenas na esfera municipal. Nesse sentido, por meio da regulação, a esfera federal pode contribuir. Condicionando o fomento. E aí, muito se fala dos problemas da Minha Casa Minha Vida, mas os municípios têm muito poder para legislar sobre o uso e ocupação do solo. Na verdade, a aplicação dos instrumentos por si só não vai garantir uma boa qualidade, mas ela é importante. Eu tenho aqui alguns dados da região da BC. Vou fazer um parênteses. Nós acabamos de fazer um diagnóstico habitacional para o consórcio intermunicipal. E levantamos os assentamentos precários, os déficits, tudo o que foi produzido do Minha Casa Minha Vida, tudo o que foi produzido do PAC. E se produziu. E, além desse estudo, também temos lá o pós-doc da Patrícia, que eu vim entrar aqui, que também tratou desse tema, a regulação e produção do Minha Casa Minha Vida. E o que a gente percebe, olhando a região do ABC e a produção da Minha Casa Minha Vida, é que de 14 mil unidades da faixa 1, 11 mil estão e zeis. Quase todas as zeis localizadas, bem localizadas. Se você pegar São Bernardo, Santo André, às vezes até o anel intermediário, porque o anel central nem tem tantas áreas. Mas a nossa avaliação em relação à inserção urbana, não em relação à qualidade arquitetônica ou construtiva, é que é muito positiva. Então, o município tem um papel importante. Por um lado, é necessário trabalhar a questão do fomento. Por outro lado, o município tem um papel... Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui, bastante importante. É uma pena que esse mapa não está muito legível, mas são os empreendimentos, a localização dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Bom, um segundo problema que eu gostaria de comentar é a falta de diversidade de modalidade de intervenção. Isso se relaciona com o segundo problema, que, na verdade, é o seguinte, o programa virou a política. Essa foi uma outra crítica que nós fizemos ao Minha Casa Minha Vida. O programa virou a política, entendeu? E é necessário diversificar modalidades de intervenção para tratar da tamanha diversidade que nós temos nesse país. E também o modo de operação, os agentes de produção, entendeu assim? Então, muitos afirmam de forma correta, entendeu assim, que se priorizou o Minha Casa Minha Vida em detrimento a outros programas. E um país com a nossa diversidade deveria ter não só produção de moradias, mas requalificação habitacional, regularização, produção de saneamento, financiamento de unidades sanitárias e cisternas. Visitei algumas regiões do semiárido baiano, onde essa é a maior necessidade, financiamento de unidades sanitárias e cisternas. E, quando se trata de produzir novas moradias, nem sempre faz sentido que essa produção fique na mão do mercado. Pode estar também na mão do mercado, mas ficar exclusivamente na mão do mercado é um problema. E eu vou citar o exemplo da urbanização de favelas. Até o Minha Casa Minha Vida 2, produção habitacional para poder urbanizar favela, produção habitacional para a gente poder remover, abrir viário, eliminar a situação de risco, não para fazer desfavelamento, mas para permitir uma urbanização e consolidação decente. Era um componente do programa. A partir do Minha Casa Minha Vida 2, a produção habitacional para urbanizar favela passou a ser viabilizada pelo Minha Casa Minha Vida 2. que, por exemplo, tem exigências fundiárias de estar com a documentação totalmente de uma favela, totalmente regularizada. E aí a gente deixa de produzir um prédio de habitação dentro do limite da favela, mesmo em uma eventual substituição de tecido ou em um espaço, para colocar para fora, porque não dá. Assim como os tempos são diferentes, os interesses são diferentes. E essa produção não é pequena. Então, aqui, por exemplo, esse é um dado de São Bernardo do Campo, do Silvina Aldi. Você tinha como resolver o reassentamento ali dentro, mas foi necessário levar para fora da área, porque o componente de produção habitacional, neste caso, o promotor dele não é o município. O promotor dele é o setor privado. Então, eu acho que, neste caso, Minha Casa Minha Vida deveria ter como possibilidade o promotor ser o município. Ou voltar e ter o componente de produção habitacional dentro do programa de urbanização de favela. Produção de moradias para a urbanização de favela não é uma... Com as favelas densas, como elas estão hoje, não é um problema de escala, que tem escala. Então, por exemplo, eu tinha aqui um dado que mostra que, por exemplo, isso aqui é o PAC na região do ABC. E se tem... Não, não é o PAC. Deve estar aqui mais na frente. Se tem que produzir... Se produziu, no âmbito do PAC, 2 mil. Minha Casa Minha Vida, 2 mil. E estava planejado 6 mil. E ainda faltava 2 mil para resolver a urbanização de favela. Então, tratar a urbanização de favela, necessariamente, você tem que tratar, ter o componente de habitação. Trata-se de um volume expressivo de recursos. E, para que a gente faça uma urbanização de favela bacana e consolide uma moradia digna, é preciso que esteja presente. Um outro exemplo são os beneficiários que integram o movimento de moradia e cooperativas habitacionais. O financiamento pode ser repassado para essas ONGs e cooperativas. Então, eu acho que é muito importante que se volte a financiar Minha Casa Minha Vida entidades. Que essa possibilidade continue sendo aberta e que se canalize um volume maior de recursos para Minha Casa Minha Vida entidade. Portanto, é importante produzir moradias ou reduzir o déficit por meio dessas outras alternativas. Agora, para desenhar estes programas, é necessário ouvir atores, os diversos atores, os diversos segmentos da sociedade. E, aqui, gente, eu acho que a participação não é o mar de rosas. Acho que a gente deve saber aqui que são muitas as limitações para se alcançar os objetivos pretendidos com a participação popular. Mas eu garanto que, sem ela, é pior. É importante captar os diversos olhares. E isso contribui para acertar. Eu queria, por falar em participação, eu vou terminar no prazo. Lembrar que, por falar em participação, eu acho que não podia deixar de mencionar a medida provisória 759 da regularização fundiária, objeto de grande polêmica nacional. Por um lado, eu acho que é louvável a iniciativa de melhorar os marcos regulatórios e destravar os processos de regulação de fundiária, que são complicadíssimos, principalmente em área urbana. Mas esse é um tema que muita gente vem tratando há pelo menos 20 anos. Um importante marco regulatório foi construído nesses 20 anos. O Estatuto da Cidade, no Fernando Henrique Cardoso, gente, rolou muita discussão na aprovação do Estatuto da Cidade. E outros marcos importantes. Além disso, os municípios e atores vêm experimentando a aplicação dos marcos existentes, como a Lei do Minha Casa Minha Vida. E têm experiência de aplicação desses marcos. Sabe o que não está dando certo. Sabe o que precisa ser aprimorado. Há indício que essa discussão em relação à medida provisória não foi feita da forma ampla como deveria ter sido feita. Eu conheço municípios... Tem vários municípios que estão muito descontentes porque não participaram. E não estou falando de municípios que estão sendo administrados por partidos de oposição ao governo. Estou falando de municípios que estão sendo administrados por partidos que compõem a base do governo. Se um leque mais amplo, se uma discussão mais ampla tivesse sido feita, eu acho que a gente teria uma medida provisória ainda maior. Eu não entendo a pressa. Porque um debate como esse deveria ser amplo. Deveria passar pelo Conselho Nacional das Cidades. Deveria envolver toda a sociedade com debates públicos antes de uma medida provisória chegar no Senado. Algumas novidades são muito boas. Por exemplo, a legitimação fundiária aplicada a assentamentos precários em áreas urbanas é um instrumento que pode contribuir muito para acelerar a regularização fundiária. Agora, é preciso vincular a regularização como instrumento de viabilização da política urbana, justamente por conta do enunciado deste seminário aqui hoje. E acho que a mídia provisória não menciona nem o termo função social da propriedade. Apresenta muitos problemas. Só para exemplificar, o direito à laje é um problema do jeito que está formulado. Espero que seja equacionado na regulamentação. Quem conhece urbanização de favela aqui sabe que é um grande desafio viabilizar controle urbano em favela urbanizada. Um grande desafio. Controle urbano em favela urbanizada. Vamos discutir o que é urbanizado na favela. Provavelmente, para São Paulo, uma coisa, para o Rio de Janeiro é outra, para um município é outro. Então, assim, do jeito que está ali, vai dificultar muito se não inviabilizar o controle urbano em favelas urbanizadas. E outras questões mais. Poderíamos falar do artigo 62, de áreas que não serão regularizadas, são objeto de demanda judicial. Enfim, é um marco muito importante para ser instituído por meio de uma medida provisória, sem um amplo debate, com toda a sociedade. Entendeu assim? Por fim, eu queria reforçar que é necessário combinar ações de regularização e urbanização. Eu não vi urbanização aqui. Eu vi Minha Casa, Minha Vida, eu vi regularização, o cartão reforma, que eu acho que pode ser um projeto bastante interessante. Eu não vi o programa Urbanização de Favela. O primeiro programa destinado, especialmente a urbanização de favela, foi o Habitar Brasil BID no Itamar. Fernando Henrique Aprimória, com o Habitar Brasil BID, esse programa, ele ganha escala com o PAC, que, na verdade, nasceu lá do HBB, Itamar, Fernando Henrique. É muito importante, é enxugar gelo, mas é muito importante promover a urbanização de favela e consolidar, para que esses territórios não se consolidem. Quando se consolidem, sejam, de fato, integrados à cidade. portanto, eu acho que isto deveria estar na agenda, assim como tem que estar na agenda, a melhoria habitacional, a unidade sanitária. E, para mantê-lo na agenda, é necessário canalizar recursos do OGU, mas também a outros. Por exemplo, há anos, o FGTS não abre novas contratações do Pró-Muradia Urbanização. Poderia ativar a economia, enfrentar a crise, mas escolher o objeto favela, porque quer um objeto que inclui mais do que a urbanização de favela. Então, estaríamos dinamizando a economia e utilizando os recursos do FGTS para financiar, para retomar o Pró-Muradia e a urbanização de favela. Por fim, eu diria que nós precisamos pensar em ajustes no Minha Casa Minha Vida para equacionar esses problemas que todos conhecemos e precisamos diversificar as modalidades de intervenção, pensando a política habitacional em toda a sua complexidade. Eu acho que era basicamente isso. Obrigada. 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 Obrigada.